Galo, galo Após a grande vitória no Clássico ontem 3 a 2 sobre o Cruzeiro O atacante Luan conversou com a TV Galo Ele falou do triunfo e sobre o lance que o tirou da partida Com certeza, em cima do grande rival que não tinha perdido ainda dentro do Mineirão Isso aí tem um gostinho a mais Fizemos uma grande partida, fizemos dois gols ali rápido E a gente deixou um pouco a desejar ali atrás Uma desatenção, tomamos um gol no finalzinho do primeiro tempo Isso aí prejudicou um pouco na volta Depois tomamos um gol bobo ali, do empate do adversário Mas no finalzinho, acho que quem poderia sair com a vitória era o Galo E mais uma vez, o Carlos está de parabéns Fez uma grande partida, fez dois gols Falei para ele de desfrutar desse momento porque é muito bom Você quase fez um gol de cabeça ali, mas houve um lance com o Egídio, está bem? Uma cotovelada dele na costela, dói um pouquinho Mas estou bem, tratar agora, recuperar porque estamos dentro da briga do G4 Vamos almejar um pouco, algo a mais Descansar porque tem o Santos em casa e depois temos mais um jogo em casa E a gente, vencendo esses dois jogos, torcer para os adversários tropeçarem para a gente poder entrar no G4 E aquela vitória ao Atlético, que não deixa de acreditar Até os 90 minutos fez o gol aos 45 É, e como eu falei, o Mineirão é todo nosso Galo 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 Galo